Era pra ser uma pausa da bandidagem pra ver zoeira, mas acabou que a própria zoeira é de uma resenha absurda, que parece até mentira. Só dá pra acreditar na treta que eu vou mostrar agora, porque foi gravado. Então, aperta o play, diretora. Eita! Oxi! A palavra falou o negócio. Tem coisas... tem cada uma que parece duas. Eu quero ver de novo esse negócio, que eu tava aqui meio... Só lembrando que é GTM 22 o negócio do Valsi lá. Vamo aí, sapeca o burraio. Olha só, esses aí tão roubando. Os caras entraram pra meter o roubo. Renderam o cara da loja, parará. Tão lá. Já botou o skate ali, tá fazendo limpa. Pá! Tão lá, não rouba. A galera não rouba. Aí, entra o outro vagabundo armado, metendo roubo também. Mão na cabeça. Pá, pá, pá. Aí eles vão ali pro lado. Eles são dois e o cara é um só. Aí ele joga o skate. O vagabundo vai lá pro skate. Ele vem, ó. Pega o cara, dá um pau no cara. Toma a arma do cara. Aí ele pega a arma do cara e dá pro cara da loja. Entrega. Entrega pro funcionário, ó. Toma aqui pra você. Ele vai e rende o outro vagabundo. Falou, não vou render esses aqui não. Vou render aquele que fugiu. Ah, meu Deus do céu. Ô rapaz. Tira esse trem daí. Já encheu a sacolé? Tira. Aí. Três menores fumaram de tudo. Até cocô de cachorro. Numa cachoeira. E resolveram que era legal sair metendo roubo em gente honesta. O trio estava ameaçando esfaquear as vítimas. Mas a coragem sumiu quando eles deram de cara com a polícia. Aí foi a hora do mim, mim, mim. E aquele rolo danado. E o Clemoto Barbosa vai contar essa história pra gente aqui, ó. Na tela. Quando deu a noitezinha, olha que não estava vindo que deu essa vontade. Como se tivesse dado vontade de pular num prédio ou na frente de um carro. Mas ele não dá vontade nem. É, você prefere humilhar os outros durante o roubo? É. Melhor do que estar me humilhando, não é não? Vocês estão roubando desde onde? Qual cachoeira? Acho que o governo que tinha que mudar suas leis. Deixar você preso mais tempo também, né? Não. Policiais militares da 2ª Companhia do Jardim Gá fizeram a apreensão de 3 adolescentes. Dois de 16, um de 15 anos, estavam tocando terror ali na área do Sol Nascente e também do Jardim Gá. Os menores que estavam roubando, todos utilizando uma faca, disseram que apenas sentiram vontade. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Os policiais militares vêm recebendo várias denúncias em relação a 3 adolescentes que estavam tocando terror ali na área do Sol Nascente, que é um bairro que faz parte de Lusiane. Os policiais militares da 2ª Companhia intensificaram o patrulhamento e, durante essas incursões, acabaram recebendo mais uma denúncia de que os três estavam num Ford Escorte antigo, de cor verde, já caindo aos pedaços. A viatura 9021, Soldado Leal e Soldado Eusébio, deram de cara com os menores chegando da BR depois de ter cometido mais um crime de roubo. As vítimas entraram em contato via 190 com a PM, e a gente intensificou o patrulhamento ali no Sol Nascente e logramos êxito em DT os autores. Esses três adolescentes, eles estavam assaltando todo mundo que passava pela frente, porque o tanto de objetos vocês conseguiram recuperar? Exatamente, e que identificamos, já são três vítimas. Eles estavam fazendo arrastão no Sol Nascente. Quantos anos você tem, moleque? 16 anos. Quantos passais você tem? Eu tenho um 155, dois 157 no DF, um 180 no DF e um 157 aqui. Rapaz, já é escolado no crime, hein? Só não, assim, só essa é a última mesmo. Como é que foi essa parada do roubo, hein? Essa foi que nós tínhamos ido pra Cachoeira e quando deu a noitezinha, a hora que nós tava vindo, que deu essa vontade. Aí a gente viu, enquadrou e pegou. Enquadrou a mulher? Foi. Três. Três mulheres? Foi. Quantos anos você tem? Três. Tenho 16 anos. Passagem? Tenho nenhuma. E agora esse e esse crime aí, esse roubo? Isso aí foi que nós saímos pro afato, igual eles diziam. Você, moleque? Quantos anos? 15. Quantas passagens? Tenho passagens em menos. E o roubo? O roubo? Foi isso aí que eles falaram, eu não quero parar demais de roubar, eu não acho que eu lá roubar. Se tivesse dado vontade de pular de um prédio ou na frente de um carro? Mas ele ainda dá vontade nenhuma. Dá vontade de trabalhar também não, né? Dá vontade, mas não tem emprego pra nós. Por que você não foi vender uma balinha, vender uma pipoca? Mas o fiscal toma, né? Fazer o quê? Inclusive, eles estavam andando num escorte que era bem fácil de identificar, né? É um veículo que ninguém ia conseguir identificar, né? Um escorte antigo, já bem antigo mesmo. E foi fácil, assim, as vítimas identificaram o veículo e passaram as informações corretas pra PM poder agir. Com esse instante de passagem, tu acha que tu chega à maioridade, moleque? Não sei, sim. Mas isso é porque também nós não temos nem parentes, nem família. Isso é por isso que acontecem essas coisas. Tu acha que isso é justificativa pra cometer crime? Sem pai, sem irmão, sem ninguém, eu não posso mais fazer nada. Buscar um mundo melhor não é a chance, não? Não tem porta aí aberta, não tem porta hoje em dia, mas ninguém abre, não. Já olha, já chama de vagabundo mesmo. Você acha legal se alguém humilhar sua mãe, sua irmã? Acho nada legal. Acho que o governo aqui tinha que mudar suas leis. Deixar você preso mais tempo também, né? Não, não seja por isso. Porque você acha legal humilhar as pessoas, principalmente durante o crime? Mas você acha legal cobrar absurdos e absurdos de povo que não tem nem o que comer? Aí você vai roubar. Não, não vou roubar. Agora estão aqui na delegacia, vão ser autuados pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Só que vão passar só cinco dias aqui. Pode ser que amanhã eles sejam liberados. Enquanto isso, as vítimas ficam com um trauma. Pelo menos, alguns objetos foram recuperados graças à ação da Polícia Militar. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. DF Alerta. DF Alerta. DF Alerta. DF Alerta.